É a expressão do povo Romeiro Viva meu padrinho, viva Juazeiro Viva meu padrinho, viva Juazeiro Parabéns meu padrinho, parabéns meu Juazeiro Parabéns pela fé, povo Romeiro Parabéns meu padrinho, parabéns meu Juazeiro Parabéns pela fé, povo Romeiro Parabéns padre Cícero, parabéns povo Romeiro Parabéns Juazeiro Viva o Padre Cícero Viva o Padre Cícero